Olha quem disse que vaqueira não ama E mais pra ele eu entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela pegada e eu viciei Olha quem disse que vaqueira não ama E mais pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela pegada e eu viciei O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada Ele capricha na pegada O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada Ele capricha na pegada O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada Ele capricha na pegada O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada Capricha na pegada Olha quem disse que vaqueira não ama E mais pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela pegada e eu viciei Olha quem disse que vaqueira não ama E mais pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela pegada e eu viciei O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada O vaqueiro testado e indiferenciado Ele capricha na pegada E pára, 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 pára Sandro Pinheiro Alô, fofão Estourou, pai Me chama, vai Olha, pega, olha, pega, olha, pega Arinei Escutiu Dez estrela, dez estrela Na pegada da Vivi Pra explodir nos paredões do Brasil Sempre uma versão assim de fé Mas eu venho toda na frente Pseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Que flash eu até poso Se eu sei que sou gostosa E que em qualquer ângulo Ficou maravilhosa Mas o problema é que essa morena Dá pande no teu sistema Coração curta o circuito Até faz tu repensar no teu lema Disse em pé, nove, nove, vírgula noventa e nove Dá por de vagabundo E entenda que eu não sou só de esquema Que comigo é tudo ou nada E você vai se apaixonar Dilema que até tira o teu sono Pode até dizer que não mais deixe Teu coração sou Tu era zero a pé Te deixei pedindo a rei Basta só te dar um beijo Com gosto te quero mais Eu te pego de jeito Desconcerto inteiro E vai do teu psicológico E de lá não saio mais Mas o problema é que essa morena Dá pande no teu sistema Coração curta o circuito Até faz tu repensar no teu lema Disse em pé, nove, nove, vírgula noventa e nove Dá por de vagabundo Alô, Romino Minuto da música Esse minuto é todo meu Sabrina Tavares Lão, promoções, eventos Expliquei Mas eu venho toda na fende Puceira da pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pro flash eu até pouso Sei que sou gostosa E que em qualquer ângulo Mas o problema é que essa morena Dá pande no teu sistema Coração curta o circuito Até faz tu repensar no teu lema Disse em pé, nove, nove, vírgula noventa e nove Dá por de vagabundo Mas o problema é que essa morena Dá pande no teu sistema Coração curta o circuito Até faz tu repensar no teu lema Disse em pé, nove, vírgula noventa e nove Dá por de vagabundo E entenda que eu não sou só de esquema Que comigo é tudo ou nada e você vai se apaixonar Dilema que até tira o teu som Tenta até dizer que não, mas deixe teu coração só Tu era zero afeto, te deixei pedindo a rei Basta só te dar um beijo, não vou te quero mais Eu te pego de rei, te desconcerto e derivado Teu psicológico e de lá não saio mais Chama, chama, vá Pra explodir no sua música Se a Vitória é Freitas Alô, Alisson Queiroz Alô, Rony Bota a bebê pra tocar Olha o risco da faca de ouro Bota a más grave aí, bota a más grave aí Foi no barzinho a beira de estrada Eu no risco e li na cachaça Foi ali, foi ali que eu o conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei no vaqueiro cheiroso que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Levaram o meu amor embora Levaram o meu amor embora E agora e? Foi no risco e a faca que o vaqueiro e o massa que se envolver comigo não diz que era casado Saí correndo com medo Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é a mulher que leva a galha E foi no risco e a faca que o vaqueiro e o massa que se envolver comigo não diz que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é a mulher que leva a galha Era poeira levantando e eu correndo E valeu como eu fiz Foi no barzinho a beira de estrada Eu no risco e li na cachaça Foi ali, foi ali que eu o conheci Fui lá e chamei pra dançar forró Pensei no vaqueiro cheiroso que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Começou o pipoco de ouro Foi no risco e a faca que o vaqueiro e o massa que se envolver comigo não diz que era casado Saí correndo com medo de levar bala Ô bicho bruto é a mulher que leva a galha E foi no risco e a faca que o vaqueiro e o massa que se envolver comigo não diz que era casado Saí correndo com medo de levar bala Ô bicho bruto é a mulher que leva a galha Há negócio pra deixar você bruto é o tal da galha, meu amigo Tu é doido, é Me chama na pegadinha da bebida Vitória Freitas É diferente De mãos ratadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Eu não lembro seu nome, seu telefone, fiz questão de apagar Aceitei os meus leis, me reventei, virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Fica fechada Fica fechada Fica fechada, sem embaraços Eu te dei toda a chance de ser o bom rapaz Mas fui vencida Pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já não lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão, eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros, me reinventei Virei a página, agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas, eu não vou ir Tô nem aí, tô nem, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí A pegadinha é da Vivi Vitor Rodrigues, essa é pra tu, menino Calma sem vergonha Carlinhos, faz a trend aí, faz Chama Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí A lua é testemunha Nas noites em claro que eu vivi sem você Vem trazer seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar E te contar o quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, implorando pra voltar pra mim Music show, Insta do Piseiro, Piseiro Cariri É as páginas do sucesso A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você Vem trazer seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você Vem trazer seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar E te contar o quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar pra mim Rá que é a força Se indica, tire a primeira pedra Quem nunca se envolveu com alguém que não presta Problema que eu não quero resolver É você, é você, é você Eu me viciei Eu me viciei No beijo e na pegada errada Me apaixonei No vaqueiro que não vale nada Não vale nada Vitória feita pra morrer seu coração Apesar dos erros e falsas promessas Meu coração aceita e meu corpo não nega Quem nunca se iludiu Que atire a primeira pedra Quem nunca se envolveu com alguém que não presta Problema Problema que eu não quero resolver É você, é você, é você Eu me viciei No beijo e na pegada errada Me apaixonei No vaqueiro que não vale nada Eu me viciei No beijo e na pegada errada Me apaixonei No vaqueiro que não vale nada Não vale nada Alô, Fred e Gões Essa aqui, bebê É pra tu chorar apaixonado, fila Na pegada errada Na pegada da bebida Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quis nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Em você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver Se eu tiver você Todo mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Pra apaixonar seu coração Isso é vitória feitas Falando de amor Todo mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Mas não houve ninguém Que não quis nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pra sempre eu vou te amar Alô meu ponte do amor O nome dele é vai Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Vitória feita Pra amor é o seu coração Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio Mas também sinto saudades Você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação E risco Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz o porquê Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correr Maiara Maiara Bom vier Explodir 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 A ossã do grama É o homem do show Tem que respeitar ele Viu Tão tortura é te ver E não poder Te falaram Te falaram As verdades Porque te odeio Mas também sinto Saudades Você não foi Um homem Foi menino Eu pus minha relação E risco E você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada Pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegue Te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Na hora do abismo Eu pulei Você correu As vezes você tem um amor Que na hora de pular no abismo Te deixa cair sozinho Vitória Freitas Escuta essa canção Isso é Vitória Freitas Pra moer seu coração Por que é que vocês Continuam ligando Já falei que não quero Não adianta Tá me procurando Será que é preciso Me perder Pra aprender A não brincar Com o meu coração Mas é rada Sou E digo sim Quando é pra dizer não Era pra cá E embora Eu caio na sua cama Você tem a lábia certa Pra me segurar Me jogo nesse jogo Que você só me ganha Eu só saio perdendo E não sei escapar Não, eu não Eu não sei escapar Eu não Eu não sei escapar Não, eu não Eu não sei escapar Eu não Eu não sei escapar Vitória Freitas Oh, promoções e eventos Por que é que vocês Continuam ligando Já falei que não quero Não adianta Tá me procurando Será que é preciso Me perder Pra aprender A não brincar Com o meu coração Mas é rada Sou Que digo sim Quando é pra dizer não Era pra cá De fora Eu caio na sua cama Você tem a lábia certa Pra me segurar Me joga nesse jogo Que você só me ganha Eu só saio perdendo E não sei escapar Era pra cair fora Eu caio na sua cama Você tem a lábia certa Pra me segurar Me joga nesse jogo Que você só me ganha Eu só saio perdendo E não sei escapar Não, eu não, eu não sei escapar Eu não, eu não sei escapar Vitória preta Vitória preta Vitória preta Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério Eu vou sair cedo Do horri do trabalho Eu vou esperar pra noite Te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Eu aproveitar Eu não vou deixar Que nada nos atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo Pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer de tudo Pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Isso é viver Só pra moer Pra moer O seu coração Eu vou sair cedo Do horri do trabalho Eu vou esperar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Eu aproveitar Eu não vou deixar Que nada me atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo Pra te convencer Que o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer de tudo Pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu já falei Que o que eu sinto por você Não é brincadeira Renan Nóbrega Alô, Thiago Explodindo Luiz Augusto É a Luan Promoções É a maior desse Brasil Ele conquisteu o padrão Que pume você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Essa é a pegada da Vivi Chama, bebê Me diz pra que que eu vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega Eu quero mais pra mim Não adianta vir pedir perdão Se não cuidou Se não cuidou Só maltratou Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Comортino Com esse blá, 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 blá Com esse blá, blá Tudo terminou Agora Sabrina Tavares Não promoções e eventos Quem não te quer, agora sou eu Sinto mais, não volto atrás Não quero mais ouvir Esse blá, blá, blá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou? Chega, não dá mais Já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tu tá com medo de amar, é? É porrozão Se a Vitória é Freitas Escuta essa aqui, é Mali E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça e vai perder o beijo Tá com medo de amar, é? Tu tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir E vai beijando a minha boca, vai Tirando a roupa, vem Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez Essa aqui no forró nordeste Vai combinar certinho É na pegada da Vivi, é? Tá ensinando a bregar Não sei só colado com o Yuri, vai E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vem, vem, vem Com a Vivi Vai virar sua cabeça e vai perder o beijo Tu tá com medo de amar, é? Tu tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Vai, tirando a roupa Vai, como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez A minha mina sensação O nome dela é Kelly Já eu sou Agarra ela pra dançar Que eu quero ver agora, vai Dê-ru-nê-ru until the night Dê-ru-nê-ru Obaca Baco cama morento O Do batch E nos dá Vaquejada Segura essa canção Fiz essa canção Em curma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca me liguei um tantinho assim Sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi na dele eu sossego Que a poesia é melhor pra chuveiro Eu te quero aqui Bem-vinda a minha vida, linda, calor Você é a vitamina, guia, um show Vem grudar em mim Por isso não dá-me tua mão 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 Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz eu sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão Se é ilusão Deligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi na dele eu sossego Que a poesia é melhor pra chuveiro Eu te quero aqui Bem-vinda a minha vida, linda, calor Você é vitamina que é um show Vem grudar em mim Por isso não dá-me tua mão 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 Essa você dedica pra Lara Eita, meu apaixonado Pra moer o seu coração Vitória Freitas Quando eu te vi correndo Nessa baquejada sem mim O coração acelerou Perguntei pra Deus Será que é mesmo o fim? Amor, não me sinto bem Ficando longe de você Eu sei que a gente brigou Não se acertou Mas agora escuta Eu te imploro Volta, volta, volta Meu vaqueiro Volta, volta, volta Ainda te amo Nos meus sonhos te chamo Meu vaqueiro Volta, volta, volta Eu te imploro Volta, volta, volta Ainda te amo Nos meus sonhos te chamo Quando eu te vi correndo Nessa baquejada sem mim O coração acelerou O coração acelerou Perguntei pra Deus Ainda te amo Ainda te amo Nos meus sonhos te chamo Meu vaqueiro Volta, volta, volta Eu te imploro Volta, volta, volta Ainda te amo Nos meus sonhos te chamo Nos meus sonhos te chamo Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela era dela Antes de te conhecer Imagina quando te perguntarem por mim E você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Vamos, Aldo Ancho São Pedro Que saudade e esperança É a vir Pra moer seu coração Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela era dela Antes de te conhecer Imagina quando te perguntarem por mim E você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota E sinceramente O meu ex Não passa ninguém Não passa nenhuma E eu Minha 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 Ele me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco E até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo juntando agora, comprando as nossas coisas Sudão e geladeira, a cama que eu comprei na OLX Vambora Diogão, chama na pressão, vai Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom E é propaganda, é? Faz o Pix não pra tu ver O nome dele é tudo certeza Agora eu estou aí Ele me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Não tinha nem isso E até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo juntando agora, comprando as nossas coisas Eu sou ganho e geladeira, a cama que eu comprei na OLX Agora eu estou feliz, viu? Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Eita amorzinho bom Agora tá Marcírio Estefano C3, o moral de cara Pico Iba Giro criativo Borelim, Manuzinha Chama, vai É vitória a prestar Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você foi Estarei muito só sem seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo E não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender E nem precisa entender Me leva aonde você foi Estarei muito só sem seu amor Sozinha demais Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo E não vou negar Que hoje eu te amo E não vou negar Não servirá E não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Alô Rogério, alô Marcela Alô Rogério, alô Marcela Essa é pra tomar o vinho Bem apaixonado Bem apaixonado Chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor é tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo E ser pra sempre seu melhor amigo Dar minha mão pra você segurar Eu vou, eu vou te amar Ariê! Bota, pega! Vaquejada é vida Antônio Carlos Chama na pegada da Bibi Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor é tão lindo E eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar O nome dele é Aldinho Cedês É pra tocar no paridão Isso é Vitória Freitas A pegada da Bibi Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar